Nesse vídeo eu vou falar de uma ponte que faz a ligação entre a cidade de Chique Chique e Barra no oeste da Bahia. Vamos conhecer também um braço do rio São Francisco, esse manancial que dá vida ao sertão nordestino. E vou dar uma passadinha na cidade de Barra e de Irecê. Mas é coisa rápida mesmo, pois aqui é a comunidade VDS. Um lugar onde eu documento as transformações arquitetônicas que esse planeta lindo chamado Bahia vem sofrendo nos últimos anos. Esse território que prezo com muito amor e admiração. E como a gente não vai perder tempo, deixa eu passar primeiro na cidade de Irecê. Esse foi o lugar onde eu pernotei para chegar ao oeste, onde iremos daqui a pouco. Essa cidade que faz parte da região da Chapada Diamantina e fica a 478 quilômetros distante de Salvador. Isso equivale a quase 7 horas de viagem. Essa região abrange uma área do polígono de secas. E aqui faz calor é com força, viu? E é daquele jeito que você sabe. A cidade é a maior dessa micro região e tem uma população de 74.507 habitantes, segundo o IBGE. E ainda segundo o IBGE, tem uma área territorial de 319 quilômetros quadrados. Aqui que já foi considerada a capital do feijão devido a sua larga produção, atualmente o município desponta na produção de cebola. E é comum ver vários depósitos que comercializam o produto. E já vou pedindo desculpas aos amigos e amigas que vivem nessa cidade, pois estive aqui de passagem. E como vocês sabem, estava fazendo os meus corres com fotografia. E já cheguei aqui um pouco tarde. Não deu para visitar outros lugares da cidade. Mas fica o meu compromisso de fazer outros vídeos para documentar melhor esse local que eu gostei. E foi muito, viu? Iressé, que tem um comércio bem movimentado. É um rebanho de loja e você encontra de tudo o que você precisa. Agora uma coisa que eu sempre compro quando passo por aqui, são as pamonhas de milho. Ah, Maria, essa iguaria é uma verdadeira delícia. Quem já degustou desse produto, comenta o vídeo. E quem conhece essa cidade, deixe o vosso comentário aí, por favor. Se você é de Iressé, tem mais é que comentar. E não saia do canal, que ainda vamos conhecer uma ponte sobre o Rio São Francisco, que faz a ligação entre as cidades de Barra e Chique Chique. Só que antes, deixa eu fazer meu apelo aqui para continuar nessa labuta de documentar esse planeta chamado Bahia. Um lugar que sou extremamente apaixonado. É que para fazer esse conteúdo, eu não conto com apoio financeiro de entidades públicas nem privadas. Os únicos pingados que me chegam são desses amigos que confiam no meu trabalho e também a merrequinha que o YouTube me paga para veicular anúncios dos meus vídeos. E é por isso que sempre deixo o meu chapéu para quem se cibiliza por essa causa desse sujeito que é destemido de trabalho. E tenho um sonho de documentar esse planeta lindo chamado Bahia. Por isso que sempre falo para você me ajudar nessa empreitada. E um bom começo é sendo membro do canal. Só não deixe o meu sonho acabar, que minha vontade é maior que o mundo. Ai Maria, é difícil, viu? Tenho uma vontade dessa e ser esbarrado por falta de verba. Mas vamos continuar nossa peleja que tem muita coisa a mostrar. E deixa mudar de cidade e vamos direto para o município de Barra, no oeste da Bahia. A intenção é documentar um rio lindo e que sou extremamente apaixonado. E é lindo mesmo, eu não me canso de dizer, mas sou amante desse rio chamado São Francisco. Um rio da integração nacional que une o país e traz prosperidade para o sertão. Sua importância ultrapassa o abastecimento da água de consumo humano e de animais. Esse rio possui valor econômico, social e cultural para o nosso povo. Eu juro que quando chego próximo a esse manancial, minha emoção é tamanha que chega a chorar. Ai Maria, eu estou todo arrepiado só falando aqui e olhando essas imagens. E aqui em Barra, ele recebe o Rio Grande como afluente para compor suas águas barrentas que ainda percorreram outras cidades até chegar a sua voz entre as divisas dos estados de Alagoas e de Sergipe. E por falar na cidade de Barra, esse município que fica às margens do Velho Chico está a 674 quilômetros distante da capital Salvador. E segundo os dados do IBGE, Barra tem uma população de 51.092 habitantes e tem uma área territorial de 11.428 quilômetros quadrados. Esse município que fica no clima semiárido, aqui é quente de verdade. Ainda bem que tem o Rio São Francisco para nos refrescar. Para chegar a Barra através da rodovia BA052, a travessia do Rio São Francisco é feita cruzando a Ponte do Feijão. Essa construção foi inaugurada em dezembro de 2021. É uma estrutura que mede 1 quilômetro e 15 metros de extensão. 13 metros e 55 centímetros de largura. E faz a ligação entre os municípios de Chique-Chique com Barra. Para construir esse empreendimento, o investimento do governo da Bahia foi de 133 milhões de reais. E antes da existência dessa ponte, a travessia de veículos era feita por meios de balsa. Pense no perrengue que era essa travessia. Lembrando que a travessia da ponte é cobrado pedágio. Por exemplo, um automóvel de passeio, a tarifa é de 20 reais e 20 centavos. Mas é muito bonita essa ponte e muito bonita é esse rio. Ai Maria, sempre fico bobo quando me aproximo do Rio São Francisco. Se você ainda não deixou o like, agora com essas imagens feitas com esse cavalo do cão, vai caprichar com força. Bote fé que a paisagem é linda mesmo. E deixa o like. Espero que tenha gostado desse trabalho de documentação dessa região que compõe esse planeta chamado Bahia. Volto a lembrar das maneiras que você pode me ajudar a continuar documentando esse planeta. Pode ser por Pix, Paypal ou valeu demais. Esse meio aí é a chave. E qualquer moedinha de incentivo já ajuda bastante. Outra maneira de me apoiar é sendo membro da comunidade VDS. Assim você participa de fato do processo criativo. Mas se a coisa tiver difícil para você, um like, um comentário é uma forma de incentivo para continuar nessa batalha. E deixe sempre sugestões dos próximos vídeos aqui para o VDS. Mas está feita mais uma documentação dessas duas cidades lindas da Bahia. Também desse rio que promove fartura e vida para o Nordeste. Existe também a construção dessa ponte que facilita a mobilidade do povo. E os amigos e amigas que ainda não me conhecem. Eu sou o João Sousa. Sou um fotógrafo extremamente apaixonado por esse planeta chamado Bahia. Por isso que viajo por essas terras produzindo imagens. E também eu costumo contar as minhas histórias. Está feita essa documentação e publicado mais um vídeo aqui na comunidade VDS. Eu vou ficando por aqui contando histórias através de imagens. Se Deus quiser a gente se vê no próximo vídeo. E veja também em que pé está o projeto de construção da ponte que vai ligar Salvador à ilha de Itaparica. E espira-se rebanho de obras atrasadas no bairro do Comércio, na cidade de Salvador. Nesses vídeos sugeridos aí embaixo. Tchau!